Não, foi só por conta disso, mas tô aqui. Mas a gente fofocou bastante, falamos sobre muita coisa. Mas deixamos aí a Luísa Mel pra você trazer essa informação. A gente tem quantas pautas aí? Temos a exclusiva. Só a Luísa Mel, coisa boa, exclusiva, olha só. Coluna Erlã Pastos. Eu dei com exclusividade. É porque os artistas que eu tô me processando, gente, por causa de pautas como essa que eu vou te trazer agora. Eu dei com exclusividade que a Luísa Mel havia atropelado e deixado uma mulher em estado vegetativo, né? E muita gente não sabia desse caso no qual eu descobri. Afinal, a Luísa Mel aparece nas redes sociais pousando de boa moça, resgatando animais, se portando como uma heroína. Mas o trato com humanos, pelo visto, é bem diferente. Eu conheci a história da Bruna, que ela tava na garupa da moto do namorado, no qual a Luísa Mel atropelou essa moto. A Bruna foi arremessada, acabou batendo num poste, tá ali a Bruna. E, desde então, ela está em estado vegetativo. Se puder voltar a imagem ali da Bruna, para o público de casa contextualizar, a Bruna tá em estado vegetativo há anos, né? Se não me falha a memória, esse acidente aconteceu em nove... Em dois... Me lembrei, produção, que eu tô... Minha cabeça tá embaralhada. Dois mil... Não, foi mais antigo, não foi tão recente, não. Acho que foi em dois mil e seis. Dois mil e onze, né? Não, o acordo foi em dois mil e onze. Não, o acordo foi em dois mil e oito. Foi em dois mil e oito. Em dois mil e oito, o acidente, faz muito tempo. E, desde então, ela vive em estado vegetativo. E quem está com estado vegetativo, requer N cuidados. A alimentação é diferente, as roupas, fralda, remedicamentos, etc. Tudo é diferente. E aí, na época do acidente, né? Mal orientada, a família acabou aceitando o acordo de duzentos mil reais pra extinguir o processo que a família movia contra a Luísa Mel. E a Luísa Mel aceitou. Pronto. Ela achou que, por ter deixado a Bruna em estado vegetativo, duzentos mil reais, tava ótimo, estava tranquilo, fim da história. Só que, depois que eu dei esse caso, e esse caso deu repercussão nacional, obviamente, muita gente se revoltou. Obviamente, se revoltou com a Luísa Mel. Como você salva animal, deixou uma pessoa em estado vegetativo e você acha que duzentos mil reais iria ajudar em alguma coisa? Esses duzentos mil reais não durou sequer um ano. Já pensou? Um ano. E a família vive de doações, vive de... de dar ajuda dos vizinhos, etc. Depois que eu dei essa pauta, a família voltou a processar a Luísa Mel, pedindo reparos. Mas, afinal, a Bruna está viva, está em estado vegetativo por conta de uma ação da Luísa Mel e a Luísa Mel se negou, veja bem, se negou a fazer qualquer acordo com a família da Bruna. Porque, para a Luísa Mel, os duzentos mil reais já estão mais que suficientes para uma pessoa que ela deixou em estado de vegetativo na cama há mais de vinte anos. Procurada, na época, a respeito desse assunto, a Luísa Mel apareceu com uma cara de choro no Instagram e ela disse a mesma coisa, que já tinha ajudado a família sem revelar o valor nos stories. Inclusive, aproveitou para fazer uma publicidade do novo livro dela que havia sido lançado. Minha humilde opinião sobre... Ah, tá. Outra coisa. baseado nessa história, a Luísa Mel entrou com uma ação judicial contra esse apresentador que vos fala, inclusive, pedindo à polícia do Ceará que invadisse a minha casa, afinal, ela tinha denúncias de que eu teria armas como metralhadoras dentro da minha casa. Então, ela pediu que a polícia entrasse na minha casa, recolhesse as provas e usando o argumento de que eu não tinha o porte de armas e que eu tinha metralhadoras e pistolas dentro da minha casa, um arsenal de armas dentro da minha casa para que, enfim, uma justificativa para que a polícia pudesse adentrar, fazer uma... Como é que fala? Uma busca e apreensão na minha casa. Nessa busca e apreensão que ela pediu, incluía o meu notebook. Olha só. É esperto, não é? Pois é. Obviamente que o Ministério Público do Ceará, na época, negou esse pedido absurdo, né? Enfim, e extraordinário. Mas, ajudar a Bruna que é bom, ela ainda não ajudou, né? Inclusive se nega a fazer isso. E assim, às vezes, quando a gente está... Vou falar por mim. Quando a gente está no dia ruim, às vezes a gente pode tratar mal alguém, né? Sem querer. Deixar de dar um bom dia, deixar de dar uma boa tarde. Às vezes eu fico mal quando eu estou distraído no celular, eu passo por alguém aí tu sabe quando tem aquela memória assim, eu acabei de passar pela fulana, meu Deus, eu não dei boa tarde, eu não dei boa tarde. Eu já fico mal. Eu já fico mal. Agora me diz uma mulher que destruiu uma família, destruiu a vida de uma jovem, porque na época do acidente, a Bruna tinha 17 anos. 17 anos. Ela destruiu a vida de uma mulher que tinha tudo pela frente. e ela acha que 200 mil reais foi mais que suficiente para ajudar a Bruna. Pode um negócio desse? Essa mulher que pousa de heroína nas redes sociais, que chora quando vê um cachorrinho passando mal, mas não se compadece com o ser humano. Olha como a Bruna está agora. Olha em que estado está a Bruna agora. e no alto do narcisismo da Luísa Mel, que ela acha que pode mandar prender jornalista, ela acha que pode mandar prender quem fale contra ela, porque parte da opinião pública apoia ela pelo trabalho social que ela faz em relação aos animais, ela acha que pode tudo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou ser o terror da tua vida, Luísa Mel. Sabe por quê? Até que você seja de fato mulher suficiente e ajude a reparar ao que você fez na vida da Bruna. Você não vai conseguir fazer voltar ela a andar, infelizmente. Você não vai conseguir fazer ela entrar na faculdade, você não vai conseguir ela ter um namorado, você não vai conseguir fazer ela dar um passeio sozinha no parque, porque isso você já tirou dela. Então, a obrigação moral que você tem de fazer hoje é de dar um reparo, um anseio para essa família humilde que você destruiu. eu juro por Deus, eu não sei como você consegue dormir à noite. Eu não sei como você consegue encostar a cabeça no travesseiro sabendo o que você fez com essa garota e ainda age dessa forma. Eu juro por Deus que eu não sei. Porque se você tiver medo da justiça divina, minha nossa senhora, olha, minha nossa senhora, é um absurdo, minha nossa senhora. bem, e a pauta que eu tenho atualização é que ela se nega a fazer um novo acordo porque ela acha que já deu 200 mil reais há 20, 10 anos atrás, 15 anos atrás e está tudo bem, já fez tudo o que tinha que fazer e vira que segue enquanto ela fica postando histórias comendo folha dizendo que é vegana. Absurdo, absurdo, meu Deus do céu. A gente segue acompanhando esse caso. Valda Luz, o que você acha dessa história aí? É, realmente a situação, inclusive a Luísa Mel que adora aquele biscoito também quando se refere, eu lembro de um episódio que a gente trouxe até essa pauta aqui no programa da tarde em que ela aparecia chorando dizendo que não tinha nada na sua conta bancária e logo na sequência foi descoberto que só em uma conta ela tinha 5 milhões de reais. É a pobre história da mulher rica que acaba ali vindo às redes sociais, vestindo aquela, quem me conhece sabe e que muitas pessoas acabam comprando a ideia da Luísa Mel por ela ter sim o que é super válido e aqui a gente traz não desmerecendo esse lado social de cuidar dos animais que merecem essa proteção. Eu acho que ela só faz isso com a promoção pessoal porque não existe na minha cabeça uma pessoa que tem pena de um cachorro não tem pena de um ser humano que deixou entravado na cama. Para mim é só marketing. Para mim ela só faz para estar com a imagenzinha de boa moça não é um trabalho verdadeiro não é um trabalho sincero até porque ela já foi processada várias vezes por invadir propriedade privada com denúncia falsa que foi o que ela tentou fazer na minha casa foi o que ela tentou fazer no meu apartamento quando eu morava em Fortaleza tentou implantar uma denúncia falsa no Ministério Público para invadir na minha casa tudo porque eu tinha dado a pauta da Bruna ao invés de ela ver essa história e ir lá não pô realmente deixa eu ir lá deixa eu tentar reparar minimizar a dor dessa família eu vou lá ajudar dar um valor mensal porque a culpa foi minha eu fiz isso mesmo mas só que não foi por querer pronto tivesse um pingo de dignidade com essa família mas não ela prefere perseguir jornalista ela prefere tentar plantar nota falsa contra jornalista denúncia falsa contra jornalista prefere afrontar a família na justiça e ajudar que é bom não ajuda minha nossa senhora desculpa é isso mesmo eu acho que justamente ela acaba não gerando não divulgando essas histórias porque não vai gerar likes para ela não vai gerar engajamento para ela mostrar que ela causou um acidente e que infelizmente deixou aí essa jovem com a vida acamada para sempre para o resto da vida que precisa cuidados de cuidados que requerem sim com uma condição financeira boa e que 200 mil reais não paga nem sequer um ano de cuidados com uma pessoa nessa situação que precisa de acompanhamento que precisa de cuidados de perto então você fazer um acordo de 200 mil reais e achar que por isso a sua parte está feita ainda mais você sendo uma figura pública alguém que ganha dinheiro através das redes sociais é milionária é milionária você dá uma quantia que chega a ser irrisória de 200 mil reais é algo muito grave não é mesmo Amandinha? é verdade a gente segue acompanhando esse caso a gente espera que ela dê a sua parte faça-se reparo porque realmente a Bruninha precisa como a Elan bem disse é uma jovem de 17 anos que tinha um futuro promissor um futuro que realmente com certeza ela sonhava em fazer alguma faculdade ter uma família ter amigas passear com os amigos enfim fazer o que jovem faz um jovem adulto faz infelizmente ela teve esse futuro rompido ela roubou a vida dessa mulher teve um futuro rompido por conta disso ela roubou a vida dessa mulher ela roubou roubou impediu que a Bruna vivesse 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 como uma pessoa ter faculdade fazer faculdade ter filhos ser casada ter um emprego ela roubou e ainda assim essa imunda ainda acha no direito de fazer o que ela faz tá vendo é por isso que a artista me processa é por isso minha nossa senhora que Deus me dê saúde pra ficar aguentando esse povo hipócrita vai lá pra rede social olha só vi um cachorrinho aí quando acabou com a vida de uma mulher não quer fazer nada ainda acha que já fez muito meu Deus do céu gente pior ainda quem segue essa mulher na rede social pior ainda pior ainda até a próxima